Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos iniciando mais um Escolhas da Vida, um momento especial de bênçãos e graças. Eu queria tanto que você se sentisse assim, amado, sabe? Amada. Você é especial, coração de Deus. Você é especial, coração da Grande Mãe de Deus e Nossa Senhora Aparecida. Vou falar com ela que está lá. Que privilégio, meu Deus. No dia de hoje, dia da festa, ela está lá ao vivo para falar com a gente. A minha super repórter, Laís Pessanha. Bom dia sobre as bênçãos de Nossa Senhora. Laís, está me ouvindo, minha filha? Parece que é a Laís lá. Olha lá, se elogiou, mas a Laís já não está mais conseguindo ouvir a gente. Eu estou todo animado aqui, falando, Laís, e agora? Quero falar com você. E eu quero realmente falar com a Laís. Mas é daqui a pouquinho que a gente vai falar com ela. São 11 horas e 13 minutos. Daqui a pouco a gente vai ter a Laís diretamente da Basílica Nacional, do Santuário Nacional de Aparecida. Bênçãos, graças sendo derramadas sobre todos nós. Mãe Aparecida, como é que diz a canção? Demorei a te encontrar Você sempre a esperar por mim Uma luz na escuridão Dois anjos que vieram me visitar Um deles é o Jardel Adorador Jardel tem um trabalho bonito, meu Deus do céu Uma voz que encanta E a alegria também de receber o Mauro César ao teclado Sejam muito bem-vindos, meus irmãos A benção Fala assim, Daucides, Deus te abençoe Amém Deus te abençoe muito E acolho mesmo a benção de vocês Gente, eu estou falando de duas pessoas de coração bonito Com um grande talento musical Um dos nomes que a música católica sabe Tem que levantar a mão para o céu e agradecer Obrigado por terem vindo, aceitado o nosso convite Tem algum trechinho de uma música Nossa Senhora Só para a gente, um refrão de Nossa Senhora Vai, um refrão a Nossa Senhora Ave Maria Ave Maria Cheia de graça Bendita é o fruto, é o fruto Do vosso ventre, Jesus Do vosso ventre, Jesus Ave Maria Ave Maria Cheia de graça Bendita é o fruto Você já está imaginando, hein O programa de hoje vai ser realmente especial Alegria de poder receber dois anjos que nos visitam no dia de Nossa Senhora Aparecida Por isso que nós estamos em festa também aqui pela Rede Vida Eu que estava todo entusiasmado em falar com a nossa super repórter Laís Pessanha Mas daqui a pouquinho, diretamente do Santuário Nacional Nós vamos falar com a Laís que já está lá Diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida Está só começando ao vivo para todo o Brasil Escolhas da Vida, vai lá, vai Força Ela está na casa da mãe Na casa de Nossa Senhora Aparecida Ela está lá no Santuário Nacional de Aparecida Nossa super repórter Laís Pessanha Que inveja que eu estou de você, minha filha Bom dia, Dalsídios Bom dia para vocês que acompanham o Canal da Família Dia maravilhoso aqui no Santuário, viu, Dalsídios Muitos fiéis vieram do Brasil inteiro Para testemunhar as suas graças Perante a Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil A Missa Solene foi presidida pelo arcebispo Dom Orlando Brandes Que nos ensinou muito durante a homilia, viu Ele disse que Maria é a primeira e mais perfeita discípula da palavra de Jesus E assim como ela, nós também devemos escutar sempre a Deus Dom Orlando também enfatizou o Evangelho de hoje Que fala sobre o Apocalipse Assim como Maria venceu o dragão Nós também venceremos os dragões dos nossos dias, né Devemos vencer o dragão da mentira Do ódio E com Maria vencer o mal E dar prioridade ao bem e à justiça sempre Dom Orlando também destacou que Maria nos ama Com o mesmo amor que ama Jesus Ó, vamos dar uma voltinha comigo? Muitos fiéis já estão aqui posicionados Para a próxima missa Seu Camilo está aqui ao meu lado Seu Camilo, bom dia Queria que você contasse o seu testemunho O senhor foi desenganado pelos médicos E Nossa Senhora te salvou? Eu fiz a cirurgia na coluna Com o caí do terceiro andar Faturei as colunas Tem parafuso desse tamanho assim na coluna E eles falaram que era muito difícil de eu voltar a andar Hoje eu não sinto nada Eu uso só um colete Enquanto eu me sinto muita dor Mas graças a Deus e Nossa Senhora Eu estou aqui Todo ano eu venho Dezessete anos que eu venho direto Seguido sem voltar Assisti a missa dela e da minha mãe Muito obrigada pela sua participação Dalsir diz Olha, muito cheio o santuário hoje Assim como ele Muitos fiéis alcançaram muitas graças Lembrando que este é o primeiro ano Que não há restrições da pandemia de coronavírus Então 35 mil fiéis podem assistir Aqui no altar principal do santuário Todas as missas Vamos fazer o seguinte Eu vou agora para o nicho de Nossa Senhora E você que está em casa nos assistindo Coloque as suas intenções no coração de Maria Padre Kleber Leandro vai estar ao meu lado Ele que ficou aqui assistindo a missa no altar Com os nomes e os pedidos dos benfeitores do canal da família Dalsir diz Vou voltar com você aí no estúdio E daqui a pouquinho a gente se fala de novo Combinadíssimo Olha, eu quero mesmo ouvir o Padre Kleber Leandro Quero estar com o Padre Kleber Leandro Bem juntinho aqui do nosso coração Nós estamos ao vivo 11 horas 22 minutos Dia de Nossa Senhora Aparecida Sobre as bênçãos da Mãe Aparecida Padre Kleber que foi levando Os nomes, todos os nossos benfeitores Até a Basílica de Nossa Senhora Aparecida Mãe Aparecida Mãe Aparecida Minha vida em cada oração Quero repousar em teu corpo Entregar em teus braços Meu cansaço e solidão Coisa bonita Meu Deus do céu Hoje é um dia especial Dia todo consagrado Nossa Senhora Aparecida Eu vou estar aqui pela Rede Vida Às 4h15 da tarde Esperando você Vou fazer um programa especial Até vou ver Se os dois anjos que vieram me visitar hoje Eles podem ficar Nós vamos fazer um programa lindo A partir da meia-noite É Porque Eu tenho certeza que nessa madrugada O seu coração vai falar Ao coração da mãe Nós vamos continuar nesse clima De Nossa Senhora Aparecida Vem comigo A devoção mariana Surgiu da descoberta De sua imagem Nas águas do Rio Paraíba do Sul Nos arredores de Guaratinguetá Região que se tornou O atual município de Aparecida Mas essa história de 300 anos É cheia de detalhes Aqui vão algumas curiosidades Que você não sabia Sobre a história da devoção À padroeira do Brasil A imagem não foi encontrada Em um 12 de outubro Não se sabe ao certo Em que dia a imagem Foi encontrada pelos pescadores O máximo que se sabe é que Provavelmente a aparição aconteceu Durante a segunda quinzena de outubro Período em que o governador Da província de São Paulo E Minas Gerais Estaria visitando a região Razão da pesca de Felipe, Domingos e João Foi baseando-se nessa data Que o dia 12 foi escolhido Por aproximação Para celebrar a festa De Nossa Senhora Aparecida Dom Pedro I visitou a Aparecida Duas semanas antes de proclamar a independência Na viagem por São Paulo Durante a qual proclamou a independência do Brasil O então príncipe regente Pedro I Passou por Aparecida E visitou a imagem em seu santuário Isso aconteceu em 22 de agosto de 1822 Dom Pedro prometeu a Nossa Senhora Aparecida Consagrar o Brasil a ela Caso a sua situação política complicada Se resolvesse Aparecida tinha os cabelos curtos Os cabelos da imagem original Eram curtinhos Não chegavam sequer aos ombros Os cabelos compridos Apareceram só em 1978 Quando a imagem foi restaurada Seria melhor dizer Reconstruída Depois de ser quebrada Em centenas de fragmentos Por um rapaz com distúrbios psicológicos Que a tirou do nicho É clara a diferença dos traços Ao comparar fotos de antes e depois do restauro Além dos cabelos Nota-se que ela era mais rechonchuda E de traços mais suaves Aparecida já recebeu presentes de quatro papas A rosa de ouro é uma honraria conferida pelo papa Que data pelo menos do século XI E consiste justamente em uma escultura De uma roseira feita em ouro puro Aparecida já ganhou três Uma de Paulo VI em 1967 Outra de Bento XVI em 2007 E uma de Francisco em 2017 As rosas podem ser vistas No museu que fica na Torre da Basílica É isso Hoje é dia especial Nossa Senhora Aparecida Peça aquela Benção, aquela graça Que você está mais necessitada Hoje é dia De celebrarmos a Mãe de Deus em nós E temos dois anjos que passaram aqui Jardel Adorador E Mauro César Vamos lá Boa música Isso aí Augusta Rainha do céu Soberana dos anjos Recebeste de Deus o poder E a missão De pisar na cabeça do mal E por isso rogamos a voz Que envies o Exército Celeste Para nos ajudar Salve Maria Augusta Rainha do céu Ao teu comando os anjos Batalharão e vencerão Salve Maria Augusta Rainha do céu Ao teu comando os anjos Batalharão e vencerão Olha, programa especial de Bençãos Graças Eu falei que vocês vão estar comigo A partir da meia-noite Vamos fazer um programa especial? Eu tenho um programa chamado Conta Comigo Duas horas de programa Da meia-noite até as duas horas da manhã Eu tenho certeza que vai ser um momento Muito especial de Bençãos e Graças Ainda dentro desse clima Do dia de hoje, né? Clima da nossa festa A nossa padroeira do Brasil Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Vem em socorro das nossas famílias Quantas mãezinhas que estão aqui, não? Rezando nesse momento Clamando Dalsides, hoje eu estou pedindo A Nossa Senhora Aparecida Eu também estou pedindo Eu estou pedindo muito hoje pelo Brasil, sabe? Daqui a pouco vamos nos colocar em oração Pedindo bençãos e graças Para o nosso povo brasileiro Para as nossas famílias Muita devoção à Nossa Senhora São inúmeros os títulos Como Nossa Senhora das Graças Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora Aparecida Mas afinal Quantas Marias existem? Não tem aquela música do Roberto Carlos? Todas as nossas senhoras São a mesma Mãe de Deus É exatamente isso Todas as nossas senhoras A mesma Mãe de Deus É uma expressão simples Para a gente entender Até de uma forma poética Uma realidade Não é que Nossa Senhora de Fátima É diferente de Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora de Lourdes Diferente de Nossa Senhora de Guadalupe Não É a mesma Nossa Senhora Na nossa fé católica A mesma Nossa Senhora A mesma Mãe de Deus Só que com Títulos Diferentes Por quê? Porque Nossa Senhora de Lourdes Aparece para uma Miniminha Chamada Bernadette E ela não tinha Assim Nem Aquela Inteligência Não era Uma menina que sabia ler Não sabia escrever Uma menina Simples 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 E lá está Nossa Senhora E aparece a ela E diz Filha Você foi a escolhida Você foi a escolhida E A partir daquele momento Quantas bênçãos Graças Passam a acontecer Lá em Lourdes Na França Através da intervenção De Nossa Senhora Quando aparece Por exemplo Em Guadalupe Ela aparece É um indígena E diz Filho Você está até com dificuldade De entender Mas a mãe está aqui Eu sou sua mãe Não precisa se preocupar Eu vou cuidar de você Apareceu um indígena Que era desconsiderado Ninguém dava bola para ele Pescadores Apareceu a pescadores Através de uma imagem Aqui no nosso Rio Paraíba Agora Eu vou olhando para cada uma Dessas aparições Em Fátima Para três crianças E aquelas criancinhas Também muito simples Pezinho no chão Aquele frio E aquela criançada ali E Nossa Senhora Fala diretamente Com aquelas crianças O que eu quero dizer com isso É a mesma Nossa Senhora E aparecendo em contextos Épocas diferentes Situações diferentes Mas tem um detalhe Sempre escolhendo Os mais simples Sempre escolhendo Aquele que aos olhos Do mundo Não significam Absolutamente nada Ninguém dá valor Mas está ali Nossa Senhora Para dar valor E para dizer Você é filho predileto Você é filha predileta Nossa Senhora Mãe Aparecida Intercedei por nós Nossa Senhora Mãe de todas as graças Intercedei por nós Nossa Senhora Padroeira do Brasil Rogai por nós Mãe Nossa Senhora Estamos usando bastante As imagens do Padre Kleber Porque ele foi nosso Encarregado para hoje Pegar o carro Logo de manhãzinha Ele A cinegrafista Não sei quem foi Renatinho Everaldo Foi? Os dois foram E também A nossa repórter Laís Pessanha Daqui a pouquinho Vou falar com a nossa Laís Pessanha Olha gente Eu estou Hoje num dia muito especial Sou muito devoto De Nossa Senhora E certamente Vocês também Muito devotos De Nossa Senhora Tem alguma música Por exemplo Que fala ou de Nossa Senhora Ou do filho dela Uma mãe gosta Quando a gente fala Do filho Tem alguma música Que vocês Quando vão fazer um show Por exemplo Um momento de adoração Vocês falam Nossa Essa música É importante Essa música Toca a alma Toca o coração Escolhe um trechinho De uma música Vamos escolher Da cola de Deus Eu me consagro a ti Vamos Essa música Toca muitos corações É a composição sua? Não Essa não é não Essa é da cola de Deus A cola de Deus Perfeito Vamos lá Eu me consagro a ti Mãe de Deus E minha Eu me consagro a ti Eu me consagro a ti Mestra e rainha Eu me consagro a ti Mãe de Deus E minha Eu me consagro a ti Eu me consagro a ti Eu me consagro a ti Mestra e rainha Acaso não sabeis Eu sou da imaculada Acaso não sabeis Tenho uma divulgada Só quem já foi órfão Só quem já foi órfão Sabe o valor No amor de mão Só quem já foi órfão Sabe o valor No colo de mão No colo de mão E hoje também é dia Das crianças, hein? Hoje é dia das crianças Vamos rezar uma ave maria Pelas nossas crianças Talvez tenha uma criança Aí perto de você Vem cá, vem cá, vem cá Traz a criança aí pertinho Ou então Uma criança que foi pra escola E você tá falando Ah, ó Meu coraçãozinho tá aí Junto dessa criança Ou uma criança que tá lá Na casa da sua filha, né? Você fala Ah, eu como avó Fico sempre pensando Nessa criança Talcinhos Reza comigo Pede bênçãos Graças dos céus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pedindo Que Nossa Senhora Mãe de Deus E nossa Nossa Senhora Aparecida Venha em socorro Das nossas famílias E de forma especial Das nossas crianças Nossa Senhora Padroeira do Brasil Rogai por nós E pelas nossas crianças Ó, vou falar com ela, hein? Nossa super repórter Laís Peçanha Eu disse assim Encontra o Padre Kleber Encontra o Padre Kleber Será que ela encontrou O Padre Kleber? Ela tá Ah, deve ter encontrado Nossa, ela tá Exatamente no lugar Que eu queria estar agora Fala, minha filha Dalcides Estou exatamente Aos pés Da imagem Milagrosa De Nossa Senhora Aparecida Imagem que foi Encontrada Em 1917 Pelos três Humildes Pescadores E neste rio Paraíba do Sul Onde essa imagem Foi encontrada Foi o local Em que aconteceu O milagre Da abundância Dos peixes Padre Kleber A todo o Brasil Que alegria Que emoção O coração Tá saindo pela boca Imagina a emoção De cada um de vocês Saber que o seu nome Que a sua intenção Que a sua família Que você faz parte do projeto Juntos Também está aqui conosco Tinha uma cadeirinha especial Para você Tinha lá No altar do Senhor A missa presidida Por Orlando Momento muito especial De graça De bênçãos E você estava lá Com certeza Você está aqui Você está no coração Da mãe Eu tenho certeza Que Nossa Senhora Está aí na sua casa Através da Rede Vida Levando a bênção A alegria A salvação A cura A libertação Ao seu coração Eu quero agradecer A Rede Vida Imensamente A alegria De ser esse porta-voz Esse mensageiro Da graça E da bênção Do Senhor Trazer você E a sua família Aqui nesses livros Seu nomezinho está aqui O nome da sua família E é uma alegria Olha minha filha Eu estou aqui Só estar aqui Para ver esse mar de gente Nesse mundarel de gente E saber que aqui também Está milhões E milhões De brasileiros e brasileiras Que também Recorrem a casa da mãe Deus abençoe Sucesso a vocês Bençãos e graças Da intercessão poderosa De Nossa Senhora Aparecida Dalsides Estamos juntos Obrigada padre Dalsides Quero mostrar para vocês Esse lugar é um dos mais especiais Mais visitados Aqui no santuário Muitos fiéis Muitos romeiros Vieram de longe Do Brasil inteiro E eles passam aqui Para agradecer a Nossa Senhora Para agradecer a mãe Vamos conversar com o Romero Aqui O senhor está vindo Da onde? São José Desculpa Veio pedir Ou veio agradecer? Agradecer a saúde Que eu tenho Só isso está bom Para mim Não precisa de dinheiro Não é mesmo? É mesmo Dinheiro que adianta A saúde que é importante Então não é? Muito obrigado Obrigada pela sua participação Dalsides Eu volto aí com você no estúdio Com essa imagem maravilhosa Que vocês aí de casa Possam rezar aos pés da mãe Neste momento Mais uma vez Com essa imagem milagrosa Eu volto com você Nossa É um momento realmente De muita emoção, né? Eu fiquei imaginando Ele vem de bicicleta aí, né? Agradecer a minha saúde Não precisa de dinheiro não Que bonitinho, meu Deus Olha Santa Virgem Maria Mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Concedei que o povo brasileiro Fiel à mensagem do Evangelho Viva Na unidade Na paz E na justiça Nossa Senhora Mãe de todas as graças Rogai por nós Amém Quero agradecer a vocês Obrigado por terem vindo E posso pedir assim Um refrãozinho Só pra gente terminar? Que Deus continue abençoando vocês Traga a bênção As graças Amém Amém Obrigado mais uma vez Eu que agradeço Essa oportunidade maravilhosa De passar essa manhã Com vocês aqui Toda a produção E vai passar a madrugada Junto nós Isso aí Tamo junto aí Que Deus continue abençoando Um trechinho de uma música Um refrãozinho Rainha do céu Maria Maria Mãe do Salvador Maria Virgem fiel Maria Maria Mãe do puro amor Maria 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 Que Deus continue abençoando Que Deus continue abençoando Sempre vocês Trabalho lindo Meu Deus do céu Tá aparecendo aí Os contatos Eu gostaria que você Participasse hoje Do meu programa A partir da meia noite Um programa Inédito Aqui pela Rede Vida Conta comigo Vamos lá Dalsides Minha filha nasceu Com um problema De saúde grave Ela vivia em hospitais E da última vez Chegou a ficar na UTI Por sete dias Um dia Eu estava assistindo O seu programa E você começou a falar Sobre Nossa Senhora Aparecida Então eu resolvi Fazer a promessa De fazer a peregrinação Todos os anos Para a Aparecida Desde então Minha filha nunca mais Precisou ir ao hospital Eu agradeço A Nossa Mãe Aparecida Por essa graça E também ao programa Por manter nossa fé Todos os dias Abraços Eliette Batista Mãe Aparecida E a vida em cada hora Por você Por essa graça Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora Agora e na hora E na hora de nossa morte Amém Enilda Recebi seu recado Lenita Maravilha Dalsides Você me fortalece Perante as minhas dificuldades Amém Enilda Obrigado Lenita Lenita Que Deus te abençoe No momento mais difícil Da pandemia Meia noite Estava eu em frente A televisão Só assim conseguia dormir Mais tranquila Hoje eu vou estar em meia noite Com o programa inédito Esperando você Rosana Rezando por você também Dalsides Muitas pessoas a terem fé Otimismo Esperança Você ajuda Que bom Nossa Senhora Mãe de todas as graças Intercedei por nós Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Pra mãezinha Vamos pedir Que a luz da fé Nos ilumine sempre Obrigado mãezinha Por tudo Amém Tchau Minha vida Em cada Oração Quero repousar Em teu corpo Entregar em